Let's Rock Death is a fight Let's Rock Death is a fight O som é penado É o que me ouvi E o teu coração dispara O som é meu corpo É o que me ouvi E o teu coração dispara Kill it Kill it Drop Now Do it Drop Now Do it Break O mundo pode se perder Mas de uma luta não irei fugir Os muros não podem me deter Digo não, não, não Não cederei a prestar Quem dará a paz? Que voa o meu destino Que o meu não foi abandonado O meu desafio É o que eu sei que Algo não dá Pra voltar Revide se alguém te ferir Quebre as barreiras Figa sempre em frente Não tenha medo Do que o futuro guardou Eu posso não saber Eu posso não saber a direção Mas qualquer escolher Um bom caminho mostrará Tudo que tenho Sem receio usarei em meu favor Eu vou olhar Doi Novo 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 Coisas fanais abandonei Tempo sim, sim, sim Não me curvaram de um fim Sem parar, para que voar o meu destino O meu tempo foi abandonado O meu desafio é me perseguir Não dá pra voltar Revide se alguém te ferir Quebre as barreiras Fica sempre em frente Não tenha medo do que o futuro guardou Eu posso não saber a direção Mas qualquer escolher Um bom caminho mostrará Tudo que tenho sem receio Usarei em meu favor Revide se alguém te ferir Quebre as barreiras Siga sempre em frente Não tenha medo do que o futuro guardou Eu posso não saber a direção Mas qualquer escolher Um bom caminho mostrará Tudo que tenho sem receio Usarei em meu favor Vem pro Rack, now Feel it Rack, now Feel it Rack 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 Obrigado.